Olá Brasil, olá amigos! Estamos começando mais um conteúdo aqui no canal JNTV. Não é inscrito, inscreva-se, deixe o seu like, o seu joinha aqui no canal para a gente estar sempre interagindo com você. Bom, antes de chamar a nossa atração, a nossa matéria, eu vou falar de um cara aqui que é muito gente boa e também fazem sucesso no Nordeste e está querendo conquistar todo o Brasil. O nome dele é Cristiano Júnior. Veja um trecho aí do videoclipe do Cristiano Júnior. Hoje eu vou meter, hoje eu vou meter a cara no piseiro até o dia amanhecer. Hoje eu vou meter, hoje eu vou meter a cara no piseiro até o dia amanhecer. Hoje eu tô daquele tipo, querendo beber, querendo amar. Hoje eu tô daquele tipo, querendo beber, querendo amar. Alô Alenis Silva, vem pra cá, balança o popozão no meio do salão. Alô Alenis Silva, vem pra cá, balança o popozão no meio do salão. É bola, é bola, teu corpo suado eu quero beijar. É bola, é bola, teu corpo suado eu quero beijar. Gostaram, gente? Ele tem um timbre um pouco parecido com o Cristiano Neves, né? É o Cristiano Júnior. Nós estamos aí preparando uma matéria também com ele, com o Cristiano Júnior, aqui no nosso canal, pra gente conhecer um pouquinho da história dele também aqui no canal JNTV. Vamos falar agora de coisa boa também aqui no canal, né? Vamos falar do Cristiano Neves, que foi premiado aí no YouTube com duas placas de 100 mil inscritos, né? Num canal, né? No Cristiano Neves Oficial e no outro canal também ele faturou a placa de 100 mil inscritos. Mérito do nosso cantor Cristiano Neves, que tinha aí cerca de 500 mil, 600 mil inscritos. Perdeu o canal agora, ele tem duas placas, né? De 100 mil inscritos cada uma. Então, você que não é inscrito, continue se inscrevendo no canal do nosso amigo Cristiano Neves. Ele recebeu as placas e mostrou um vídeo também recebendo essas placas. Claro que eu vou mostrar pra você aqui, porque estou muito feliz de saber que meu amigo está recebendo uma placa. E aí eu volto pra fazer o comentário final. Oi, minha gente querida, beleza? Cristiano Neves, passando aqui pra mostrar mais uma placa que chegou agora. Olha, duas placas agora, viu? 100 mil inscritos, viu? 100 mil e 100 mil. Um do canal, do outro, tá? Cristiano Neves Oficial e Cristiano Neves Tópico. Beleza? E eu agradeço a vocês aí, minhas fãs, meus fãs, pelo carinho, viu? Vou estar junto comigo aí muitos anos, tá bom? E inscreve no meu canal aí, Cristiano Neves Oficial. Continue escrevendo, viu? Agradeço muito a Deus. Agradeço a vocês. Agradeço a Google. Agradeço o YouTube. Todo esse elenco maravilhoso aí, que sempre ajuda a gente aí. Não só Cristiano Neves, mas o mundo inteiro aí, tá? Bem legal, bem gostoso receber um negócio desse aqui. Um presente pra você colocar na parede, fazer um quadro, guardar com carinho, né? E dar, assim, um incentivo legal pra você sempre estar trabalhando no YouTube e sempre crescendo a cada dia. Um beijo carinhoso do Cristiano Neves pra todas as minhas fãs. Um beijo carinhoso pra toda a equipe do YouTube, da Google. E vocês todos aí, muito obrigado pelo carinho e pelo presente. Valeu! Cristiano Neves, tamo juntos! Gostaram, gente? É muito bom! Uma placa de 100 mil inscritos é como se fosse um disco de ouro hoje. É como se você vendesse 100 mil cópias, né? 100 mil CDs. Então, neste caso aí, o Cristiano recebeu dois discos de ouro, digamos assim. Duas placas, né? Duas placas de 100 mil inscritos. Isso é bom, é ótimo. E ele vai continuar crescendo cada vez mais. O assunto de hoje foi esse, eu vou ficando por aqui, desejando a todos, né? Uma ótima semana pra você que é inscrito aqui no nosso canal. Se você não é inscrito, por favor, inscreva-se. Veja os nossos conteúdos aqui no canal JNTV. Um grande abraço e, ó, parabéns pro nosso cantor Cristiano Neves, que levou duas placas de 100 mil inscritos nos seus canais, tá bom? Fiquei com Deus, gente! Até o nosso próximo encontro. Se Deus quiser, ele adquire.